A Cultura Informa, Opinião Ele tá chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje Professor Carlos Silva, boa tarde Boa tarde André Santiago, boa tarde Dido Montenegro, boa tarde ouvintes do Cultura Informa Boa tarde professor, qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é o governo em combustão Vamos ao comentário Pois é, desde o início do governo Bolsonaro Ele tenta passar pra sociedade, pro país Que o problema da inflação alta, que o desemprego Que as coisas ruins que estão acontecendo no Brasil Ele tenta passar a informação de que é culpa dos estados É culpa dos impostos, por exemplo, no caso da inflação Pra se ter uma ideia, alguns estados resolveram descongelar o ICMS da gasolina Porque ficou provado que, apesar do ICMS congelado, a gasolina continuou aumentando E não houve uma preocupação do governo em fechar uma política institucional com o Congresso Em fechar a proposta da reforma tributária Então isso que nós dizíamos há meses atrás De que não adianta tirar imposto porque a base, a margem de lucro do mercado ele não vai querer derrubar Foi retirado o imposto federal do gás Continuou aumentando o gás de cozinha Então não tem essa falácia absurda que foi colocada na cabeça do povo De que a carga tributária aumenta o produto Não, é o preço do produto Que faz a variação do valor arrecadado para o Estado, Município e Governo Federal Porque ela tem uma alíquota Ela não tem um preço sobre o preço Não, é uma alíquota E essa margem da alíquota vai ser maior ou menor Variando do preço do produto Agora, foi muito fácil para o governo Passar essa ideia sobre o ICMS O que ele não passa para a sociedade E os nossos políticos, eu não sei o que está acontecendo também Se é falta de informação Ou se é Parece que existe uma letargia mental Em que as informações exatas As fundamentações econômicas, científicas Não estão sendo repassadas para o povo Vou dar um pequeno exemplo Ora, em 2001 O governo federal, o presidente era Fernando Henrique Cardoso Ele criou o CID Você sabe o que é o CID? Se o governo do PT tivesse criado o CID Ele seria considerado comunista E se sofreria uma intervenção Olha o nome do imposto É contribuição de intervenção no domínio econômico Olha, observe É uma tributação, um imposto Que é chamada de intervenção no domínio econômico E esse CID Foi criado por Fernando Henrique Cardoso Pela lei 10.336 em 2001 Ele incide justamente Sobre toda a base De funcionalidade Que geram os combustíveis O diesel, a gasolina e assim por diante Os laboratórios, a refinaria Eles, de acordo com essa arrecadação Essa arrecadação Para se ter uma ideia 71% vai para o governo federal 29% vai para os estados e distrito federal Esse imposto O governo não falou para as pessoas Veja, é um imposto Que incide diretamente Sobre fabricantes Sobre laboratórios Sobre o comércio dos combustíveis E foi criado exatamente Fernando Henrique Cardoso E um detalhe Com base no artigo 149 Da Constituição Federal Cujo imposto Eu, particularmente, defendo Eu acho que ele não deveria ser extinto Pelo contrário Foi necessário ele Para atender as necessidades Da sociedade civil como um todo Mas o povo não sabe Então o governo federal Maliciosamente, seu ministro da Economia Joga a situação do preço da gasolina Que teve um acúmulo Para se ter uma ideia Que teve um acúmulo De 43,2% Em todo o ano De 2021 Você sabe Quantas vezes Em 13 Em 13 anos de governo O governo do PT Aumentou a gasolina? 16 vezes Você sabe quantas vezes Aumentou a gasolina? Só do governo Temer É 245 vezes O acumulado De Bolsonaro De 43% Não se conta as vezes Então observe Levou 3 anos Para se aumentar Mais de 500 vezes O preço da gasolina O PT passou 13 anos Só aumentou 16 vezes E um detalhe Não criou O imposto O CID Chamado de Intervenção No domínio econômico E isso Os empresários também não falaram Sabe por quê? Porque dessa tributação Do combustível Vai uma alíquota Nós pagamos Uma alíquota De aproximadamente 6% As entidades patronais Como o caso Sebrae Como o caso Senai Como o caso Sesc Então nós Bancamos Uma entidade Obrigatoriamente Descontada Em folha De pagamento Nós Bancamos As entidades Empresarial Mas retiraram A obrigatoriedade Do trabalhador Arca Na folha De pagamento Com a sua Contribuição Sindical Onde os sindicatos Naturalmente Fortalecem A atitude Funcional Dos funcionários Outro ponto Que vamos ponderar É que Até quando A comissão De meio ambiente De meio ambiente E desenvolvimento Sustentável Da Câmara Federal Vai deixar Que o Brasil Continue sendo Saqueado Pela política Ambiental Do atual Ministério Do meio ambiente Não é brincadeira De janeiro A dezembro De 2001 Foram Desmatados 10.362 Quilômetros Quadrados De mata Você sabe O que ocorre O que é que isso Provoca O que é que isso gera Primeiro Metade Do estado Do Sergipe Segundo Você já imaginou As vidas Unicelulares Que vivem Nesse espaço E que ao ser Desmatado Eles vão pra onde Eles vão pra zona urbana Microorganismos Vírus Bactérias Fora Os grandes Animais De médio De grande porte Que vai Desequilibrar A cadeia Ambiental E o que é que O estado O governo federal Tá desconstruindo Ibama Desconstruindo A maior Aliás O estado Com mais Desmatamento Foi exatamente Onde o exército Tumbou conta A Amazônia Então gente É muito sério Isso que tá acontecendo No Brasil Não é Por que é que O congresso Através de uma comissão O STF Não intervém Na Petrobras Por que isso Tá acontecendo Por que estamos Sacrificando o trabalhador O comerciante Toda a nação brasileira Para bancar O lucro De investidores Internacional Numa Empresa Que é estatal Cujo acionista Maior É o trabalhador E pra concluir Nós estamos Observando Que o primeiro Ministro Do Reino Unido Que é Exatamente Bora Jons Bora Jons Jons Em cada Seis De dez Britânicos Quere a sua Renúncia E parte do congresso Também Por que? Porque ele foi Uma festinha Aqui O presidente Fez festa Na praia Fez festa No asfalto Aglomerou Receitou Remédios Sem eficácia Falou Contra a vacina Desconsiderou A ciência Desconsiderou As medidas sanitárias De segurança De saúde pública Impediu Irresponsavelmente Estão impedindo A filha De tomar Vacina Não é E ainda Contribuiu Para Para Existir Uma espécie De Uma Apologia Ao crime Sanitário Não é No momento Que ele Quanto Estadista Passou Para a cabeça Das pessoas A ideia Inclusive Deputados E deputados Que o Apoiam Chegando Até A dizer Que a vacina Poderia Causar Problema Cardíaco E foi Totalmente Desconsiderado Contrariado Pela posição Da ciência Que disse Que é Exatamente O contrário Então Nós temos Aí O desmatamento Nós temos O aumento Absurdo Da gasolina Provocado Por uma Política Internacional Que não Está Preocupado Com o País Nenhum Tentando Transferir A responsabilidade Do aumento Para os Estados Mas não Fala Do tributação Federal Cujo nome Já é Um nome Meio Pesado Que é Uma intervenção Econômica E Consequentemente O presidente Que não se Preocupa Com a Ciência Em contrapartida Também Não se Preocupa Com a Vida Era isso Que tínhamos Que passar Para o ouvinte Do Cultura Informa Opinião É na Cultura Primeiro Lugar Em audiência Do jeito Que você Gosta Você está Ouvindo A Cultura Informa O jornal Do nosso Rádio Agora Uma hora Mais 45 Minutos Uma E Quarenta E Cinco Em Caruaru Tem a Participação Dos Ouvintes Pelo Facebook Nosso Canal No Youtube Também Aqui No WhatsApp 98109 1130 Isso mesmo Nosso Ouvinte Pode mandar Sua Pergunta Fazer Aqui O Seu Comentário Um abraço Para Ivan Almeida Está Acompanhando A nossa Programação Ivan Almeida Carlos Esse é O nome Dele Está Acompanhando Aqui A nossa Programação Muito Obrigado Pela Audiência E você Fique à vontade Para mandar Sua mensagem Ivaldo Pedro Também Está Assistindo A gente Pelo Facebook Aqui No WhatsApp O Índia Gagiani Boa tarde A todos Estamos No Hospital De Guarnição Do Exército De João Pessoa Professor O senhor É crítico Do Bolsonaro Chamou ele De rei Porque os ministros Andam De avião Caro Mas O senhor Esqueceu De falar Que os Hermes Os Deuses Falsos Do STF Cada ministro Tem 220 Funcionários Andam De avião Da FAB Nós Pagamos Exigem Água mineral Com gás Garrafinha De 500 ml Come lagosta Camarão O melhor Vinho Da Europa Porque a esquerda Não fala nada Tem medo Ou tem rabo Preso Com eles Primeiro O que a esquerda Tem a ver Com o STF A esquerda E todo partido E toda ideologia Deve respeitar O STF Por ser Exatamente O guardião Da Constituição Federal Quando a estrutura Funcional Do STF Do Judiciário Há uma necessidade De ser revisto Isso é Claro Sabe Agora ruim É saber Que o avião Da FAB Já transportou Já transportou Por mais de 30 Vezes Cocaína Foi a primeira Vez Que tivemos Um avião Pego Em flagrante O cujo Sargento Levou Estava carregando 39 quilos De cocaína Na frente Da inteligência Do gabinete De segurança Institucional Cujo Chefe É o general Né Então isso é que é delicado E nós não estamos Buscando Derrubar A direita E nem tampouco Derrubar a esquerda Ou derrubar o centro Mas construir Um país Democrático Cujo partido Que estiver No poder Se preocupe Com a nação E principalmente Com os mais Vulneráveis Nós não podemos Estar preocupados Com 56 Bilionários Brasileiros Que detêm A riqueza De mais de 80% Da população Brasileira Então nós estamos Preocupados Com a visão macro E não com essas Picoinhas funcionais Que devem sim Sofrer uma adequação Mas querer extinguir Com isso O STF Isso é terrorismo Mensagem aqui Do Edson Boa tarde Sou Edson Falo do sítio Serra Velha Por que Professor A gasolina do Brasil É tão cara? Pois é Você faz uma pergunta Interessante Que todo trabalhador faz Pense Se em Caruaru Tivesse apenas Uma empresa Uma padaria Que vendesse pão Só ela Vendesse pão Ela não tinha concorrência Ela poderia vender Muito barato Porque ela ia Ganhar no volume É isso que acontece Na Petrobras O governo Perdeu o poder Sobre a Petrobras Porque está Ganhando comissões Para defender Os investidores Porque eles Já estão buscando Uma forma De sair do Brasil E não pensem Que Bolsonaro e companhia Vai para os Estados Unidos Porque eles não são bem-vindos lá não Eles vão para o lado de Dubai Para os Emirados Árabes É lá que está A porta de saída deles E isso aumenta Porque eles não estão Preocupados Com a situação Do trabalhador Da nação Não estão protegendo Qual o maior patrimônio De um país É o seu povo É a sua história Sua identidade O suor De cada negro De cada ídolo De cada professor De cada agricultor De cada comerciante De cada Trabalhador Que faz com que Essas estruturas Existam E a Petrobras Está atendendo Unicamente A uma quantidade De acionista Que não são Majoritários Porque majoritários É o povo brasileiro Abraços para Cleide Nascimento Acompanhando a gente Pelo Facebook Da Rádio Cultura Tem também O Robson Teixeira Da Silva André Santiago Aqui o pessoal Acompanhando a gente E deixando suas mensagens De boa tarde pra gente Aqui no WhatsApp Boa tarde Professor Sempre foi Sempre será assim Professor Nós a grande massa Trabalhamos Para pagar as mordomias Dos políticos E eu acho isso Uma vergonha Mas fazer o que? Pergunta aqui O Ademário Ademário Quando você deixa Fazer o que? A gente tem caminho A percorrer Tem solução pra isso Sabe por que Isso não muda Com facilidade? Porque 4% Da nossa população É do grupo Empresarial Só que 49% Deles Estão lá no Congresso Na Câmara Federal E no Senado Quando o cidadão Entender Que ele pode alterar Isso E ele se candidata A qualquer pleito E o povo vote No trabalhador Vote no professor Vote quem quer que seja Ele altera essa rotina Sabe por que? E esses privilégios Porque nós professores Nós trabalhadores Aprendemos a conviver Com a pobreza Aprendemos a conviver Com o mínimo Que queremos Pra ter uma vida Mais decente Então quando chegar lá Nós não estamos Preocupados com luxo E sim Com o bom gerenciamento Humano Com igualdade Com justiça social Então nós podemos Alterar Cabe ao cidadão Começar a compreender O seu papel Na sociedade E que classe Ele pertence A partir daí Pode-se abrir Um novo caminho Quem sabe Nas próximas eleições Municipais e estaduais Nós podemos fazer com que Essas dinastias Essas coisas Sejam extintas Que se apresentem Soluções Vinda De quem não está Preocupado com a riqueza Nem tampouco Com marra de dólar Está preocupado Em uma vida Estável E interessante Para cada cidadão brasileiro Aqui tem o Robson Teixeira Colocando assim Professor Bem responda O senhor Sabe que os Estados Unidos Já aumentou a gasolina Em um ano Em cinquenta por cento E que a inflação Já passou Dos sete por cento Pois é Com o Pedro Sei E vou dizer mais O valor O valor hoje Da gasolina dos Estados Unidos Está em torno De cinco reais e setenta Em quarenta anos A inflação americana Chegou em sete por cento Nós só precisamos De três anos Para chegar a dez Você Olha A situação do governo Bolsonaro É tão ruim Que os apoiadores deles Procuram as coisas Ruins Do exterior Para tentar Comparar Com o que ele está fazendo Digo de ruim Para justificar A ruindade Veja onde nós chegamos Quando alguém diz Ah os Estados Unidos Aumentou a inflação Sim Sete por cento Em quarenta anos Nós levamos três anos Para aumentar em dez Lá A gasolina Um litro Curte a cinco reais E quarenta E setenta Mais ou menos Mas lá Eles recebem dólar E aqui nós recebemos Em real O Walter Santos Mandou a seguinte mensagem Boa tarde professor Se fosse no Brasil Boris Johnson Era o mito Pois ele faz Uma contribuição interessante É isso que está acontecendo O cara foi para uma festinha Vai renunciar Pode ter certeza Que ele vai renunciar Né Um governo Monarquista Parlamentar Ele é o primeiro ministro Tá certo O Reino Unido Tem como capital Londres Uma das cidades Mais populosas Então naturalmente A população É em torno De mais ou menos Sessenta e três Sessenta e quatro Milhões de habitantes Aqui no Brasil O presidente faz O que faz Mas ele banca De mito Agora professor Um detalhe A diferença gritante Entre o Reino Unido E o Brasil Né A diferença salarial Questões sociais Consciência política O sistema de governo Também Enfim Acho que A comparação É um pouco gritante Você me ajudou muito Um povo Com mais consciência Com um salário melhor Com uma vida melhor Se posiciona Contra alguém Que é contra a ciência Por isso Que aqui O presidente está Por não ter Essa Esse progresso Social e econômico Eles se manifestam A favor do mito Está aí O que está acontecendo No Brasil Falta o que? Falta melhorar O salário Melhorar a educação Melhorar Trazer as mesmas Ou quase iguais Condições de ir lá Para que a sociedade Tenha consciência E que saber Colocar Quem se preocupe Com a nação Professor Carlos Silva A gente agradece A sua participação Aqui no programa Nesta terça-feira Deseja boa tarde E até amanhã Até amanhã André Santiago Até amanhã Dito Multinegro Até amanhã Ouvir seu culturiforme E desejar Feliz aniversário E parabéns E muita saúde E muita prosperidade Para Davi Cardoso Hoje porque ontem Nós não tivemos tempo Para fazer Para passar esse recado Um abraço Forte abraço Professor Forte abraço Professor